Hoje, meus irmãos, nós pedimos ao Espírito Santo o dom da piedade. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que me tornará delicioso o trato convosco na oração e me fará amar a Deus com íntimo amor como a meu Pai, a Maria Santíssima como a minha mãe e a todos os homens como a meus irmãos, em Jesus Cristo. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Portanto, meus irmãos, o dom da piedade é que transforma completamente a nossa oração num diálogo fecundo e verdadeiro com Deus. Deus, como nosso amigo, está sempre disposto a nos ouvir, tanto que em Jesus Cristo, Ele nos mostra o Seu próprio coração. A Ele nós podemos confidenciar todos os nossos problemas, todas as nossas inquietações, todas as nossas dificuldades, porque dele nós não receberemos traição. Dele nós não receberemos preconceitos e julgamentos. Esta busca de Deus é que torna o ser humano piedoso. E nós podemos estender esta piedade, como a própria oração nos diz, ao trato com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Nós vemos, ultimamente, uma terrível falta de educação para com o próximo. É briga no trânsito? É briga na vizinhança? Qualquer coisa é motivo para a briga? Qualquer coisa é motivo para a desavença? Falta, neste trato com o próximo, uma pitada de piedade. A piedade não quer dizer bom comportamento somente na igreja, somente na oração. Mas a piedade vai muito além destes limites. A piedade também nos convida a sermos mais dóceis e caridosos com o nosso próximo. Que o Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça.